O governo de Alagoas comemorou recentemente o pagamento do 13º salário do servidor público em dia. A notícia é realmente muito boa, mas o Estado não vive apenas de pagar funcionalismo. A saúde, que também é um dever do Estado, necessita de uma atenção especial. Hospitais como Elvio Alto e Maternidade Santa Mônica estão passando hoje por situações complicadíssimas. Sem medicamentos, insumos e até profissionais. Esse é um dos destaques do Jornal do Dia, que traz também. Professores da UFAL se unem aos servidores administrativos e entram em greve a partir de hoje. Biota faz apelo aos banhistas para não retirarem as placas que indicam a existência dos ninhos das tartarugas marinhas. Enquanto os taxistas se preparam para cobrar Bandeira 2, Uber recebe permissão da Justiça para circular por Maceió. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, está no ar. Olá, boa tarde. Falta de medicamentos, falta de insumos básicos. A situação no Hospital Elvio Alto, aqui em Maceió, é bastante complicada. Por causa desses problemas, muitos pacientes, alguns vindos do interior do Estado, não estão conseguindo atendimento. Este homem viajou de Jundiar, que fica na divisa de Alagoas com Pernambuco, para fazer um simples exame. Mas ele ainda não sabe se vai ser atendido. Demora um pouco, né? É o jeito dela. Eu esperava um pouco para ser atendido. O filho de Jocelane deveria ficar internado, mas o atendimento está suspenso por tempo indeterminado. Ela veio lá do sertão e agora não sabe o que fazer. Aí estou esperando o atendimento aqui e não sei que hora vai atender ou não. Diz que é duas horas da tarde só. Para olhar o tipo de vacina que deu reação nele, é uma demora dessa. Esta enfermeira denuncia. Os profissionais do hospital não têm como desempenhar um trabalho digno, com a falta de medicamentos e insumos. Fica muito difícil, né? Até porque o profissional quer trabalhar, mas está faltando insumo. E assim, é muito difícil ver o paciente piorando o seu estado geral por falta de medicamento. Às vezes, medicações até viáveis, mais fáceis de ser encontradas. Conseguimos ter acesso à farmácia do hospital Elvio Alto. E aqui a situação é preocupante. Algo como seringa não tem. Aqui desse outro lado, luva também não. Esse paradrapo também está faltando. E aqui nesse outro setor, é que está a preocupação. Está faltando medicamentos importantes. Como o aciclovir, a micacina, omeprazol e outras dezenas que não tem na prateleira. Ontem chegaram alguns antibióticos, suficientes apenas para os próximos quatro dias. Está muito difícil para internar o paciente, porque a gente não pode colocar o paciente para dentro do hospital e não ter o antibiótico para tratá-lo. Então, a gente suspendeu realmente os internamentos por conta disso. Isso é para evitar mortes aqui dentro? Exatamente. Era a irresponsabilidade da gestão colocar o paciente sem ter o medicamento. O reitor da Uncisal, Paulo José Medeiros, reconheceu a falta de itens no hospital Elvio Alto e informou que os prazos dos fornecedores para a entrega dos materiais varia de cinco a sessenta dias. Diante disso, o reitor, junto com a equipe de gestão, está buscando alternativas aí, né? Está buscando pessoalmente os itens essenciais para resolver a demanda. É, e a Maternidade Santa Mônica também suspendeu atendimento a novos pacientes desde a tarde de ontem devido à falta de medicamentos. Essa medida vai ser mantida até que a unidade esteja aí reabastecida. Os professores da Universidade Federal de Alagoas estão em greve a partir de hoje. A categoria é contrária à PEC 55, que limita os gastos do governo federal. Os servidores administrativos já estão paralisados desde o fim de outubro. Salas de aula vazias, campos sem movimento, o FAO praticamente parada. Neste auditório, alguns professores assistem a uma palestra. Uma das atividades que ocorrem durante a greve dos professores. A previdência cultural, como a todos os outros sólidos de previdência, ela é contributiva. A greve dos docentes começou oficialmente hoje, mas foi decidida em assembleia no dia 28 de novembro. Os professores se unem aos técnicos administrativos que já estão parados desde o dia 31 de outubro e também às cerca de 40 universidades públicas que aderiram ao movimento. A principal reivindicação é a derrubada da PEC 55, que limita os gastos públicos em um prazo de 20 anos. Desde agosto, setembro até, a gente vem se mobilizando contra a PEC 55, a antiga PEC 241, no sentido dos prejuízos que ela pode trazer e a ameaça séria que ela significa para o funcionamento das universidades. Dos serviços públicos, na verdade, porque com o limite de gastos impostos pela PEC, com o argumento de ajustar as contas do país, a gente vai ter, na verdade, a redução grave de recursos para as políticas sociais, para os programas sociais, para a educação, para a saúde, para a assistência social. E isso na universidade tem um impacto significativo. Os professores também são contrários à reforma do ensino médio. A categoria vai acompanhar a votação em segundo turno da PEC no Senado, prevista para o dia 13 de dezembro, para definir os rumos da greve. O ano letivo na universidade já está atrasado e o início das aulas aos calouros também deve atrasar. Na verdade, a gente tem que fazer discussão no sentido de entender que os possíveis prejuízos que qualquer greve de técnicos, docentes, enfim, possa trazer para a universidade é um prejuízo necessário em função de algo maior que a gente está tentando barrar, né? Que é, na verdade, a inviabilidade dos serviços públicos por 20 anos, né? Então, a gente precisa entender que alguns prejuízos menores são necessários em função de uma luta que é bem maior, que é de manutenção da própria universidade e do que ela traz de serviço para a comunidade. Mesmo prejudicados, muitos alunos apoiam as categorias por um ensino público de qualidade. Tendo em consideração o porquê que eles estão em greve e o que eles estão reivindicando, no momento eu estou totalmente de apoio a eles. É algo importante, principalmente no momento que a gente está passando no país, né? É importante, sim, que tenha esse movimento e que a gente lute pelos nossos direitos. É isso que os professores estão fazendo, lutando pelos direitos de a gente. Mas eu gostaria de me formar o mais rápido possível. Então, assim, pessoalmente, para mim, não prejudica, mas eu apoio totalmente a greve dos professores. O Instituto Biota faz um apelo aos banhistas. Não retirem das praias as placas que indicam a existência dos ninhos das tartarugas marinhas. A localização correta desses ninhos é fundamental para o monitoramento dos filhotes de um animal que ainda corre risco de extinção. Três vezes por semana é assim. Pelo celular, Oscar identifica o local exato das desovas. Mas a coordenada dessa não está batendo com a indicação da placa. Ali foi mexido, né? É, essa marcação foi mexida, que a gente marcou no dia 16. A gente tira a foto para saber onde ficou exatamente o local do ninho marcado. E constata que não é o local certo ali. Ela está muito próxima ao mar e esse ninho foi removido um pouco mais para cima. Provavelmente isso foi mexido por? Banhistas, pessoal que não tem o que fazer. Numa das praias mais paradisíacas de Maceió, mais um aviso. As imagens dessa desova foram registradas na semana passada pelo Instituto Biota. Uma tartaruga cabeçuda, ela está desovando nesse exato momento na praia de Acarecita. A temporada de desovas de tartarugas marinhas começou em setembro e vai até março do ano que vem. Até agora 13 pontos foram sinalizados. Daqui a 45 dias nós voltaremos lá, nesses locais, né? Para tentar presenciar o nascimento dos animais. Se os animais não nascerem, nós temos que contar quantos filhotes morreram, quantos ovos gorados. Porque tudo isso vai servir para a nossa pesquisa. Então, nunca interagir com aquela marcação porque ela é o nosso único referencial. Mas esses ninhos, eles podem ser relocados. É que além da ameaça de vandalismo, existem ações de risco da própria natureza. Como erosões e o encharcamento desses ninhos, ó, pela água do mar. Quatro espécies costumam desovar na costa brasileira. A cabeçuda, a pente, oliva e a de couro. Todas são ameaçadas de extinção. Segundo os biólogos, a cada mil filhotes nascidos, dois atingem a fase adulta. Dona Cátia é só uma banhista, mas está ligada como ajudar na preservação das tartarugas. O pessoal tem que conservar, né? Para não mexer, não tirar a marcação para saber depois onde está o ovo da tartaruga. O Instituto Biota recomenda que ao encontrar uma tartaruga desovando ou um ninho exposto, o banhista deve ligar para a UIMA, Polícia Ambiental ou para o próprio Instituto pelo telefone 991 15 29 44. Você vai ver a seguir, Justiça autoriza Uber a circular em Maceió e apesar da concorrência, os taxistas devem circular com a bandeira 2 a partir da próxima semana. Eu volto daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já!